A materialização se dá através da força nervosa do médium, aliada a recursos da natureza e a recursos de algum circunstante. Essa força é também conhecida como ectoplasma, substância ligeiramente vaporosa, esbranquiçada, que reveste o espírito e o torna materializado. Algumas vezes dotada de luz própria. Francisco Peixoto Lins nasceu na cidade de Pacatuba, no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905. Sua infância cheia de dificuldades foi garantida por seus tios, pois sua mãe desencarnou muito cedo. Em 1915 deixou Pacatuba e foi para Fortaleza. Aos 14 anos partiu para o Amazonas, onde permaneceu por seis meses trabalhando nos seringais. Nesta época, Peixotinho foi acometido de dura obsessão. Sofreu uma paralisia nas pernas sem explicação e ataques de letargia, morte aparente, tendo sido salvo por seu pai de ser enterrado vivo. Sua mediunidade foi se definindo e espíritos obsessores o influenciavam. Em 1921 começou a receber ajuda espírita através do major Viana de Carvalho, na ocasião presidente da Federação Espírita do Ceará e um dos maiores e mais brilhantes oradores espíritas de todos os tempos. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1924, ingressando no exército com o apoio de seu irmão Raimundo Peixoto, conhecido como Peixotão. Inicia-se uma série de fatos relevantes para a vida e a missão de Peixotinho. O casamento com Dona Benedita Muniz Vieira, Dona Baby. O nascimento dos filhos, Gilbert, Araci, que veio a desencarnar com um ano de idade. Iraci, Joana, Ceila, Alcione, Nini e Marilza. E a eclusão da mediunidade de efeitos físicos com ênfase para a ectoplasmia. Realizamos uma série de entrevistas colhendo depoimentos que comprovam a importância de Peixotinho para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Para conversarmos sobre a vida e a obra de Peixotinho, nós trouxemos o historiador e gerro do médium, o professor Humberto Vasconcelos. Professor, fale-nos um pouquinho sobre o homem Peixotinho. Ele, depois de vir para o Rio de Janeiro, ele acabou casando-se, não é verdade? Teve muitos filhos. Fale-nos um pouco desse período. Do ponto de vista pessoal, ele aproveitou a sua experiência na Terra, que inclusive foi bastante difícil, marcada por sofrimentos, marcada por sacrifícios de ordem material realmente muito sérios. E ele tinha um problema orgânico, ele tinha uma bronquite asmática muito forte. Uma bronquite asmática que o acompanhou e que, inclusive, foi responsável pela sua desencarnação ainda numa idade em que nós nos encontramos em plena atividade física. Ele morreu aos 60 anos de idade. Agora, professor, ele teve um período no qual ele foi fundando algumas instituições espíritas. Veja bem, ele veio exatamente para o Rio, fixou-se em Niterói e aí sim, em Macaé. Ele realmente passa cerca de 14, 15 anos em Macaé e constrói a sua família. Ele casou-se em Macaé. Encontra Baby, que foi realmente o seu anjo tutelar, vamos dizer assim, do ponto de vista de apoio material, e a mãe dos seus nove filhos. E foi em Macaé, exatamente, que os fenômenos começaram a ocorrer de maneira formal. A partir daí, realmente, nós tivemos, vamos dizer, uma trajetória ascendente desses fenômenos, que teve a sua fase de Macaé, exatamente no Grupo Espírita Pedro, que foi o primeiro grupo fundado por ele e por contemporâneos, e depois veio para o Rio de Janeiro, aí foi a fase do Grupo Espírita André Luiz, que ainda hoje existe, e por fim, em Campos, onde ele também fundou o Grupo Espírita Araci, que ainda hoje existe naquela cidade. O Grupo Espírita Pedro, ainda hoje, eu costumo dizer que ele é a porta de entrada para o movimento espírita da nossa cidade. Em geral, as pessoas, quando chegam na cidade, Macaé é uma cidade de uma porte muito grande de pessoas, que vem de fora, as pessoas normalmente buscam o Grupo Espírita Pedro. E o Grupo Espírita Pedro, além disso, ele é um dos elementos basilares na construção dos outros grupos, porque grande parte dos nossos grupos surgiram a partir dos movimentos dentro do Grupo Espírita Pedro. A própria União Espírita, ela tem essa origem. O Grupo Espírita Pedro, ele foi inaugurado no dia 22 de junho de 1930. Portanto, estamos nos 75 anos, entrando agora. Nós não somos em Macaé e temos algumas informações, sabendo que os fundadores, Antônio Ferreira, nosso irmão Antônio Ferreira, o Peixotão, que muita gente confunde pensando que é o Peixotinho na época, que era parente do Peixotinho, e o Sr. Pierre, que é essa figura muito marcante no espiritismo em Macaé. Já está com 94 anos de idade. Então, como o Peixotinho nessa ocasião não era nem espírita, então não se falava nele. Anos depois é que surgiu, então, o Peixotinho com a mediunidade bem acentuada. E pelo que a gente ouviu dizer, foi o Sr. Pierre quem desenvolveu, ou quem ajudou a educar essa mediunidade de Peixotinho. Então, numa dessas reuniões, depois do meu tratamento, a gente estava fazendo tratamento, Peixotinho me deu um retrato de Sheila e falou antes da reunião, Zaire, você bota o retrato de Sheila perto de mim, com uma caneta, que ela fará uma dedicatória para você. Aí, na hora que eu estava sendo beneficiada, ela falou assim, ó, o retrato eu vou levar para o nosso lar e devolverei na primeira oportunidade. Quando terminou a reunião, realmente o retrato não estava. Aí, passaram seis meses, nada de Peixotinho fazer reunião em Macaé. Aí, houve uma necessidade de vir fazer uma reunião aqui, com um problema lá em campus, uma orientação. E veio fazer essa reunião para tirar essa orientação num dia fora de tratamento, era numa segunda-feira. E eu fiz parte dessa reunião. Então, na hora da reunião, a Nina Arueira se materializa e me entrega a dedicatória. Depois, esse outro espírito, né, Dr. Júlio, esse Bezerra, Garcês, tudo apareceram perto da gente. Eles faziam os tratamentos, né, aí chegava perto dele lá e depois vinha perto de mim, conversava comigo. Aí tirava o que eles queriam, né, e levava para os doentes, né. É assim, assim foi. Eu conheci o Peixotinho aqui no Grupo Espírita Pedro. E fizemos esse conhecimento. Depois, eu, durante uma época em que ele estava realizando reuniões de efeitos físicos aqui em Macaé, reuniões de tratamento. Eu, então, pedi para que a minha filha fosse beneficiada numa dessas reuniões. Porque eu já havia há um ano fazendo tratamento dela com o médico, o Dr. Moacir Santos. E ele não conseguia curá-la. Um problema que ela estava com o intestino. E eu, então, pedi ao Peixotinho que ela viesse à reunião. Ela veio. Numa primeira reunião, a Sheila se materializou. Veio. Ela estava numa cama. A Sheila ficou assim ao lado. Trouxe um aparelho pequenininho, parecendo um rádio. Ainda brincou com ela. Disse assim, você enxergou muito? Porque ela era míope, usava óculos. Você enxergou muito na outra encarnação. Por isso que nessa, você veio desde pequena, já usando óculos. E ela, com esse aparelho que ela trouxe, ela fazia umas aplicações na barriguinha da menina. Antes, ela mandou que eu suspendesse a roupinha da menina. Eu suspendi. Ela começou a fazer umas aplicações na barriguinha da menina. Fez nesse sábado. No outro sábado, fez novamente as mesmas aplicações. E a menina que já estava doente há um ano, com tratamento médico, ficou completamente curada numa reunião de tratamento realizada pelo Peixotinho. No município do Rio de Janeiro, Peixotinho teve participação direta na fundação do Grupo Espírita André Luiz. Onde foram realizadas várias reuniões de curas e materializações que permitiram a criação de um acervo que permanece até hoje em exposição na sede do Grupo, no bairro Maracanã. Nós temos aqui conosco várias peças do Museu André Luiz. Dona Maria Luiz, mostre-nos, por favor, falando assim de cada uma. São materializações em parafina, moldes, não é? São moldes que foram feitos dentro das reuniões de materialização. Então, nós temos aqui essa peça maior, que são duas mãos entrelaçadas, do José Grosso e do Moisés Donec. Sendo que a de baixo é a do José Grosso. E foram feitas em 26 de 12 de 1947. Essas outras mãos são de outros espíritos, aos quais nós não guardamos, e eu não posso dizer de quem sejam. E temos aqui o disco, que é amassado. Somente os espíritos poderiam fazer isso sem quebrarem. Pedras que foram transportadas até da Ásia. E temos aquela mãozinha dali, que eu acho que é da esposa do seu Fonseca. O seu Fonseca era um frequentador da casa? É o frequentador e não é fundador, mas ele vem logo depois. É quem conseguiu esse terreno, para que nós pudéssemos, vamos dizer, comprar. Há aquela época com muita dificuldade. Nós estamos na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Estamos no Grupo Espírita Araci, que foi fundado há 52 anos pelo médium Peixotinho. Ao nosso lado, nós temos Luiz Alberto, que é o presidente atual da instituição. Luiz Alberto, nos fale um pouquinho sobre as atividades dessa instituição. Pois não. O nosso grupo, conforme você já falou, foi fundado em 25 de novembro de 1953. E ao longo desse tempo, nós temos mantido as nossas tradições do grupo, com as reuniões de estudos, assistenciais no campo material e espiritual, com as nossas reuniões de desenvolvimento, preparando nossos médios para as psicografias, psicofonias e efeitos físicos. Sendo que essa parte, que era muito forte no seu início, graças justamente ao médium Peixotinho, Francisco Lins Peixoto, até por orientação da espiritualidade, não se necessita mais, nós não necessitamos mais da parte fenomênica. Então, vimos desenvolvendo a parte de psicografia, que certamente é utilizada ainda para o nosso receituário, que vem nos acompanhando ao longo desse tempo, e a parte dos passes. Então, nossa casa vem mantido realmente as tradições e as características, que foram ideais pela sua fundação, inspirada, logicamente, pelo espírito de Aracir. Nós estamos agora com a dona Ciana, que participou das reuniões de materialização e efeitos físicos do médium Peixotinho. Dona Ciana, como é que eram organizadas essas reuniões? Essas reuniões eram organizadas às terças e sábados. Às terças-feiras, atendiam aos doentes da casa. E era também para desenvolvimento dos médios que ajudavam o seu Peixoto no sábado, entendeu? Cada um tinha o seu lugar determinado, para que pudesse doar células que pudessem beneficiar o doente. Ou eu doava do coração, o meu vizinho doava para o rins, o outro doava para o fígado, e por aí vai. Então, nós não podíamos faltar, porque nós éramos catalogados na espiritualidade como doadores. Dona Oswaldina Tavares participou de reuniões de materializações luminosas com o médium Peixotinho. E ela pode nos trazer alguns depoimentos importantes. Dona Oswaldina, como é que ocorriam essas reuniões? As reuniões ocorriam, tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. E nós, aquela dieta, como você já está sabendo, que a gente tinha que fazer. E também, ela começava, a gente cantando hinos e ficava em prece, na penumbra, né? Quando, de repente, a gente ouvia a voz do espírito que chegava. O Garcês, por exemplo, quando ele chegava, só pela voz a gente, era muito estridente, uma voz muito forte. Eu vi, como todos que estavam presentes, uma luz passando, saiu da mesa e passava na cabeça de todo mundo. Ela ia de um lado ao outro do salão e, em certas pessoas, ela parava um pouco mais. E eu não sei se, na hora, eu vigiando aquela luz, olhando para um lado e para o outro, eu não sei se eu apaguei, se eu cochilei. Eu só senti quando aquela luz bateu no meu rosto. Era como se fosse, assim, um maço de algodão, um veludo. Era uma coisa dessa forma. Mas aquela luz era contínua, da mesma forma, e ia dar todo mundo e depois ela voltou para a mesa, na mesma posição de como ela saiu. O espírito que apareceu, que mais emoção me causou, foi a presença de Clarencio, ministro do nosso lar. Quando ele apareceu, o salão que ficava às escuras, ficou completamente claro. Onde víamos todas as pessoas com os mínimos detalhes, porque ficou uma claridade imensa, em pleno salão. E ele apareceu com uma túnica toda em luz, aquela túnica que ia até os joelhos, toda em luz. E com um cajado também todo iluminado. Ele chegou na porta da cabine, avançou três passos para o salão e ali ele falou para todos nós. Foi uma coisa maravilhosa que todos, até os espíritos, quando ele apareceu na cabine, antes de sair para o salão, ministro, ministro, os espíritos que estavam ali, diziam assim, ministro, ministro. Sheila, então, ministro, a sua presença aqui. Então foi uma coisa maravilhosa para todos nós. E Peixotinho foi aquele amigo que não temos nem palavras para explicar. Era um amigo que sempre que a gente conversava com Peixotinho, aprendia uma coisa diferente. Porque a palavra, a conversa dele sempre tinha uma coisa edificante, que nos ensinava algo para a vida comum de todos nós. Estamos agora aqui com o doutor Gilbert, filho do Peixotinho e da dona Baby. E vai nos trazer uma série de memórias familiares, gostosas de serem revividas, não é, doutor? É. Fale-nos um pouquinho do seu pai e da dona Baby, do convívio entre os dois, de como era conviver com um homem militar do Exército Brasileiro e médium de tamanho potencial como seu pai. A convivência era simples. Meu pai era um homem comum. Um cidadão, tudo, tudo do homem comum. Alegre, brincalhão, fazia suas brincadeiras com os outros. Torcedor de futebol, torcia lá para o Flamengo dele, eu sou fluminense, nós tínhamos sempre as nossas divergências. Meu pai jogou, inclusive, futebol no Ipiranga de Macaé. Aliás, ele era Flamengo justamente porque a camisa do Ipiranga era igual a do Flamengo. E que ele ficou sendo o Flamengo por jogar no Ipiranga. Mas foi no Exército Campeão de Vôlei, nadava bem, isso tudo antes da asma. Depois da asma, ele abandonou o esporte, cuidou da doutrina e da vida profissional. Mas era um homem simples, brincalhão. Minha mãe era mais séria, assim, era ela que fazia aquele poder de polícia dentro de casa. Ela peneirava para que os aborrecimentos não chegassem ao velho. Nós vamos conversar agora com a dona Joana, filha do Peixotinho e da dona Baby. Quantas recordações, né, Joana? Muitas, muitas. Muitas, né? Muito belas, né? Eu queria que você conversasse conosco sobre o lado tão humano do Peixotinho e da dona Baby, que viviam tão preocupados com os doentes, com as pessoas que iam em busca de socorro. Realmente, nós, os filhos, fomos os privilegiados, né, de nascer naquele lar, acho que por necessidade espiritual. Tivemos um exemplo muito grande, tanto do meu pai quanto do minha mãe, valorizando o outro, achando que todos somos irmãos, realmente. Então, a gente foi criado de sair da cama para dar para o doente, né, porque a nossa casa era uma casa muito humilde, muito simples, e sete filhas, né, e um filho. Então, o doente estava precisando, a mãe, a outra hora da noite, quando terminava a reunião, sai da cama, minha filha vai, arranja um cantinho no chão para dar para a fulana que está precisando. Você falou sete meninas e um menino, que é o Gilbert. Não falei do Araci, né? E não falou na... eu queria que você conversasse da Araci, porque ao todo eram nove filhos, mas a Araci desencarnou há muito tempo, né? A Araci, nós consideramos a nossa estrela guia. Como foi de papai, foi da família também, né, porque foi a partir da desencarnação dela que papai realmente, ele estudava a doutrina, ele conhecia o espiritismo. Com o nascimento de Araci, Araci morreu, ele desencarnou com um ano e quatro meses, ele começou, quando ele queria sair, Araci aparecia para ele, dizia não. Quando ele queria tomar uma cervejinha, Araci dizia não. Então ele aí se dedicou inteiramente. Ele dizia mesmo que foi a estrada de Damasco dele. De fato, o Parcante de Peixotinho é membro da nossa casa, o nosso lar. Peixotinho, ele era cristão, no maior sentido da palavra cristão. Ele era uma pessoa que recebia em nossa casa enfermos que nunca soubemos de onde vieram. Sem conhecimento, sem nada, simplesmente paravam, deixavam em nossa porta pessoas obsidiadas e aqui residiam com a gente, moravam em nossa casa, nós cedíamos nosso quarto, nossas camas, nosso afeto, nosso alimento, né? Era tudo muito partilhado que a gente chegava a não entender como que uma panela de comida pudesse servir a tantas pessoas, né? E mamãe dizia, milagres no amor. Assim Jesus multiplicou pão e peixes, né? O amor consegue fazer esse tipo de milagre, de multiplicar alimento. Porque essas pessoas que batem aqui, o alimento que mais necessitam é alimento para a alma. O encontro com Peixotinho na presente encarnação abriu para mim uma porta muito difícil de passar, mas de muita alegria, de muita satisfação interior, de muita serenidade no espírito, porque me ensinou desde menina. Eu, médium, iniciei aos 12 anos com uma explosão mediúnica muito forte, com vidência, e eu corria por esse quintal e voltava, e os espíritos quase enlouquecendo. E o fato de ser filha de Peixotinho e dele ter me ensinado que ninguém tira espírito de ninguém, que ninguém pode afastar espírito de ninguém, que eu deveria adotar aquele espírito como companheiro e pedir perdão e amar e perdoar. E isso me libertou de uma dívida muito grande com esse espírito no passado. Esse espírito voltou à minha casa como minha filha, já desencarnou e já retornou ao grupo familiar, e estamos, acho que, numa terceira vida consecutiva, reajustando um débito muito grave. Talvez se Peixotinho não fosse aquele exemplo de ternura, de paciência, de humildade, de sensatez espiritual, eu não tivesse vencido essa etapa difícil de meu espírito. Por ter filho de Peixotinho, que ele era um coração muito grande mesmo, ele e a mamãe não tinha, todo mundo, tanto aqui em casa, a casa nem de noite fechava as portas. Porque a mamãe dizia que nunca sabia a hora que a dor ia bater. O sofrimento dos outros. Então era assim, de madrugada, chegava a gente, batia na porta, entrava, dormia, pronto. Era, sempre foi assim. Isso que era o primordial de papai era, não só, ele foi o grande médico, ele foi um grande homem, na doutrina, assim, de muito amor. Então foi por isso que ele foi o Peixotinho Grande Médio. Mas porque ele era um grande homem, que, pela, e de amor, de distribuição de amor. Então, como ele tinha muito amor para dar, a mediunidade foi muito maior. Houve uma reunião de efeitos físicos, feitas, assim, feita para os médicos da nossa cidade, daqui de Campos. Eles assistiram a reunião e viram, porque Sheila colocava como uma luz, um instrumento em cima da pessoa, no órgão afetado, ela colocava aquele instrumento, que hoje a gente acredita que seja semelhante ao aparelho de ultrassonografia. E os médicos viram o órgão funcionando dentro dessas pessoas, muito antes de existir o aparelho de ultrassonografia. Isso não existia. E era um aparelho bem pequeno e colocado junto ao corpo do paciente, junto à região afetada. Mas eu acho que o fenômeno, ele deslumbra as pessoas, sim. As pessoas, os médicos saíram daqui maravilhados com aquilo, de ver o órgão funcionando dentro de uma pessoa. Viram também os órgãos de papai, porque quando ele ficava, o espírito estava materializado, ele ficava transparente. E as pessoas viram o meu pai deitado, assim, os órgãos dele funcionando. Mas essas pessoas não se tornaram espíritas por causa disso. Então, o que arrasta mesmo é o exemplo. A minha filha passando mal, eu fiquei, meu Deus, vou correndo para a casa de Peixotinho. Aí, vim correndo aqui. Aí, cheguei aqui e achei a ambulância do Sandu. Dona Baby disse assim, Coralice, entra, pode entrar. Entra e senta. Aí, eu entrei e sentei um pouco. Depois, ela, Dona Baby, me perguntou, Coralice, o que está havendo? Eu falei, olha, Dona Baby, Marina, está passando mal. Aí, ela disse assim, Mas, Peixoto, hoje não pode tirar uma consulta, porque ele está muito mal. Eu disse, mas não tem problema, não. Eu vou-me embora. Eu vou no Sandu. Aí, quando ele ouviu a minha voz, ele disse assim, Baby, mande que ela espere um pouco. Quando o médico foi embora, ele me chamou. Coralice, minha filha, venha cá. Aí, eu fui. Aí, eu falei para ele assim, Ah, Peixoto, eu vim aqui para você tirar uma consulta para a Marina, mas não pode, porque você também não está bem. Ele disse assim, Não, eu vou pedir uma orientação. Mas, ele, quando tirava a consulta para mim, ele tirava de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Mas, dessa vez, ele tirou uma só. Aí, eu virei para ele e disse assim, Peixoto, por que você tirou de vez assim? Por que você não tirou de 6 em 6 horas? Aí, ele bateu assim no meu ombro e não falou nada. Aí, ele disse para mim, Vai na casa de Ivone, de Werneck, que eles têm o remédio. Aí, eu bati para a casa de Dona Ivone, fui lá, quando foi no dia seguinte, Peixotinho estava na espiritualidade. Quer dizer, foi por isso que ele não não pôde tirar de 12 em 12 horas, porque ele não ia ficar mais na Terra. Para melhor entendimento da mediunidade de efeitos físicos, ou para omiter informações seguras sobre a mediunidade, sugerimos a leitura do livro dos médiuns, codificado por Allan Kardec. Peixotinho retornou à pátria espiritual em 16 de junho de 1966. Peixotinho retornou à pátria espiritual em 16 de junho de 1966. Peixotinho retornou à pátria espiritual em 16 de junho de 1966. Seu esforço pessoal na busca do equilíbrio para melhor servir é um exemplo para todos nós que desejamos seguir os passos